Batalha Batalha Meu negócio Minha cabeça E aí Eu que mando aqui Batalha Batalha Meu negócio, minhas regras Perfeito Roupas Dois a zero Batalha Meu negócio, e aí? Tira eles daqui Vá, vá, bomba Vencedor Três a zero Batalha Meu negócio, minhas regras Tira eles daqui Quatro a zero Batalha Meu negócio, minhas regras Eu que mando aqui Eu que mando aqui Vitória Vitória Jogada da partida Eu que mando aqui Batalha Jogada da partida Transcrição e Legendas Pedro Negri